Então vamos lá, a música 20 pra aula 21 é a música Breakthrough Essa música, a minha sobrinha lá de Massachusetts na região de Boston, ela fez eu coloquei no grupo, o pessoal amou, falou assim, professor, tem como dar a letra dessa música pra gente? Eu falei assim, vou fazer melhor, vou colocar no curso por que não, certo? Essa é a beleza de ir fazendo o curso enquanto vocês estão fazendo aí, né, pras primeiras turmas as turmas que vêm depois já vão pegar tudo prontinho Breakthrough Professor, essa palavra é meio esquisita, né Breakthrough é quebrar através, é isso? Essa palavra, ela é usada junta e eu trouxe a definição do dicionário pra você, tá? A sudden uma de repente dramática e importante descoberta ou development, como é que você fala development em português? Desenvolvimento de alguma coisa, certo? E aqui tem uma frase pra você que pode te ajudar a entender, um exemplo A major breakthrough in DNA research Então, isso foi uma grande uma grande descoberta na research, na pesquisa do DNA, certo? Então, eles estavam pesquisando parecia que tinha um ceiling aqui, né, um teto e daí breaks through the ceiling Tá? Essa é a ideia Então, essa ideia Breakthrough Vamos ver o que ela significa nessa música aqui, tá? Fala assim Nothing is impossible Nada é impossível para o Deus que acalma o mar The same power that stops the wind now lives inside of me Oh, I like this sentence O mesmo poder que para o vento agora vive dentro de mim No, nothing is impossible for the God who conquered death Não, nada é impossível para o Deus que conquered é conquistou conquistou a morte Eu gosto muito dessas duas palavras juntos Deus ter conquistado a morte, né, com a morte de Jesus Morte e ressurreição de Jesus You are the God who never changes and will do it and you will do it and you will do it all again Você é o Deus Perdão Você é o Deus que nunca muda e você vai fazer tudo de novo se precisar Esse se precisar não está aqui, né mas está incluído aqui no sentido Yes, we believe it You are desperate We are desperate for you Sim, nós acreditamos Eu falei errado aqui a palavra Believe it Nós acreditamos nisso, né nessas coisas que a gente acabou de falar We are desperate for you Nós estamos desesperados Eu gosto dessa palavra também de falar assim desesperados pelo Senhor Nós precisamos muito do Senhor Now we receive it Agora nós recebemos We are ready to see you move Nós estamos prontos para ver o Senhor mover We ask for your breakthrough We ask for your breakthrough Nós pedimos para que o Senhor quebre aquele ceiling Aquela dificuldade aquilo que está acontecendo que parece que está esmagando a gente Eu peço que o Senhor quebre isso We ask for your breakthrough We ask for your breakthrough Walls come down Chains now break Que as paredes caiam Que as correntes quebrem Agora Mountains move at the sound of your name Que as montanhas se movam ao som do seu nome Jesus Jesus Daí fala o nome Jesus Jesus Won't you free our hearts to worship Por que o Senhor não libera os nossos corações para adorar É quase que tipo assim O nosso coração por nós mesmos é preso Senhor A gente precisa da sua ajuda até para te adorar Certo? Então por que o Senhor não liberta os nossos corações para te adorar Free our hearts to love you Liberta os nossos corações para te amar Free our hearts to serve you Liberta os nossos corações para te servir Free our hearts to be used by you Liberta os nossos corações para ser usado por ti ser usada por ti A gente falou na aula acho que foi a música 19 do curso Aprenda Inglês com a Bíblia do bônus que a gente tem do Aprenda Inglês com Música Cristã aquela né What's that you have in your hand O que você tem na sua mão que a gente possa entregar para que Deus possa usar Então Deus liberta o nosso coração para ser amado para ser amada por você Eu vou deixar o link dessa música aqui embaixo a minha sobrinha é a segunda aí que está de azul cantando a voz dela é linda e ela que fez essa música se você puder ir lá no canal do Youtube deles deixar um comentário para ela ela ia ficar muito feliz deixa aí o seu like também e se inscreve no canal deles porque não tá joia fica aí para todos vocês essa música a música 21 do nosso curso do bônus do curso Aprenda Inglês com Música Cristã se você estiver interessado também em fazer o curso Aprenda Inglês com a Bíblia vou deixar aqui o link para você fazer a sua inscrição para o próximo aulão tá joia espero que você tenha gostado dessa música espero que Deus use essa música para libertar o seu coração para amá-lo para usá-lo para ou para amá-lo para ser usado por ele e para adorá-lo tá joia fica para todos vocês aquele abraço aulão Legenda por Sônia Ruberti